Boa noite a todos nossos associados, amigos do clube Estamos iniciando a nossa primeira live Boa noite, nós vamos deixar assim, passar uns poucos minutos Para que o pessoal tenha tempo de fazer a conexão Para depois então nós começarmos o nosso bate-papo A ideia do nosso papo é ser bastante descontraído Prazer tê-los todos aqui conosco Como eu falei, vamos aguardar um pouco Enquanto os nossos amigos vão se conectando aqui ao nosso bate-papo Para que a gente possa então iniciar Desde já, aqueles que já estão interagindo conosco O nosso boa noite Prazer tê-los aqui conosco Satisfação Então pessoal, a nossa ideia é que a gente possa realmente bater um papo Tirar algumas dúvidas dos nossos associados Eu até já adianto um pouquinho que não tensionamos aqui Falar muito de política Não é o nosso objetivo Nós vamos realmente focar mais nos problemas do clube Tentar colocar os nossos seguidores Os nossos associados a par do que está acontecendo Nas atividades do clube propriamente dita Como eu já falei no início Nós estamos esperando aqui mais uns poucos minutos Para que o pessoal possa realmente entrar Fazer sua conexão E a gente então possa falar com todos Eu já adianto que nós teremos Alguns minutos Para poder responder Algum questionamento Que o pessoal possa ter Tirar alguma dúvida Poder conversar Eu estou aqui ao meu lado Com a minha assistente Para assuntos de comunicação social A minha filha Todos já devem ter percebido Claro que nós estamos aqui Na nossa residência E a minha filha Então vai ficar acompanhando As postagens de todos E anotando as perguntas E as dúvidas Para que a gente possa Depois Acredito que nós tenhamos aí Cerca de 30 minutos Ou até mais Para a gente poder então Responder alguns questionamentos Tirar algumas dúvidas E poder falar um pouco mais Do nosso clube Daquilo que Os senhores e senhoras Tencionem Conhecer Ou saber mais detalhes Do que estamos fazendo Como estamos Vivendo nesse período Mas é uma satisfação Muito grande Tê-los aqui conosco A nossa live Eu acho que todos Que estão acostumados Com essa tecnologia Sabem que ela dura No máximo uma hora Então nós iniciamos Às 8 horas E teremos que terminar Antes das 9 É claro que A interação com o clube Ela continua 24 horas Pelos nossos Canais de comunicação Pelos nossos e-mails Particularmente Mas nós teremos aqui Um período É Para que nós possamos Então conversar Até mais ou menos 9 horas da noite É Mais uma vez Então Aqueles que estão Entrando agora O nosso Boa noite Satisfação grande De tê-los aqui Eu vou me permitir Então Começar Com os nossos assuntos Primeiramente Dando boas-vindas A essa Nossa primeira Interação Ao vivo Que temos Para que nós possamos Como eu já falei Para alguns Poder Falar um pouco Do nosso clube Interagir Tirar dúvidas É Passar Para o nosso associado E para aqueles Que nos seguem Como é que o clube Está Vivendo Nesses Praticamente Dois meses Fechado Com essa Expectativa Também Com toda essa Angústia Que todos vivem Por conta Dessa pandemia Mas a gente Achou interessante Poder conversar Com todos Para a gente Prosseguir Então Nesse nosso Papo Então Dando início Propriamente A nossa Exposição Eu vou Explicar Como é que Nós pretendemos Fazer Então Mais uma vez Eu repito Que a qualquer Momento Quem tiver Qualquer dúvida Qualquer pergunta Que queira fazer É só postar Aqui nos Comentários Eu estou aqui Com a minha filha Ao meu lado Que está me ajudando Ela vai anotando As perguntas Para que mais tarde Então A gente possa Responder A essas Perguntas Nós Tensionamos Então Falar Aqui Cerca de 15 a 20 minutos Sobre Alguns Assuntos Que eu já Coletei Previamente Para tirar Algumas dúvidas A todos Aqueles Que estão Aqui Conosco E depois Então Deixaremos Um tempo Para poder Interagir E aí sim Responder Procurar Responder A todos Os questionamentos De nossos Sócios Então Muito obrigado A todos E dando início Então A essa Nossa fala Sobre os nossos Assuntos Do clube É o primeiro item Que eu queria abordar Exatamente Por que Que nós Fechamos Então Isso é muito Rápido De se falar Todos sabem Dos decretos Federal Estadual Municipal E nós Estamos Enquadrados Nesses decretos Nós não podemos Descumprir Não porque Não queiramos Às vezes Até A gente Alguns sócios Também nos questionam Mas por que Que a gente Não pode fazer Essa ou aquela Atividade Mas é importante Que se ressalte Que Essa medida Unilateral Além de claro Colocar em risco A saúde Daqueles que Frequentam As nossas Instalações Mas um Desrespeito A uma Norma legal Poderia nos Sujeitar também Como uma Sociedade Civil Que somos A recebermos Multas E até Perdemos Nossa Autorização De funcionamento Enfim Tem vários Aspectos Legais Envolvidos Que eu acredito Que todos Todos conhecem Muito bem E que a gente Então tem que Seguir Essas Nomatizações Essa legislação Imposta Pelos Governos Nas três Esferas Federal Estadual E municipal Então Esse é O motivo Nós continuamos Acompanhando A situação Política Do país E como Eu já me Reportei Também Na nossa Introdução A ideia A ideia Que não é Nós falarmos De política E nós Queremos Realmente Falar Do clube Falar Daquilo Que está Acontecendo No clube E colocar O nosso Associado A par Daquilo Que estamos Fazendo Afinal de contas Os nossos Associados Pagam Uma mensalidade Querem Utilizar As instalações Do clube Mas infelizmente Nós não Podemos Abrir As nossas Instalações Mas continuamos Acompanhando Então Essa situação Política Todos Devem Ter percebido Aqueles Que nos Acompanham Mais de perto Nós temos Postado Algumas Notas Alguns Pensamentos Retransmitido Algumas Colocações Que alguns Escritores Fazem A respeito Da situação Que nós Vivemos E a gente Procura Então Fazendo Uma triagem Muito Intensa Sobre Esse assunto Com toda Uma equipe Trabalhando Para isso Nós temos Os nossos Diretores Nos auxiliando A nossa equipe De comunicação Social Então Nós procuramos Também Para não Saturar Os senhores Com muitas Informações Que eu tenho Certeza Que os senhores Já São abarrotados De notícias De tudo Que é lado Mas a gente Procura soltar Uma ou no máximo Duas notas Por dia Daquilo que a gente Julga mais interessante E que possa ser Alguma coisa Diferente Que possa dar Realmente Um resumo Daquilo que está Acontecendo No nosso país E que está Realmente afetando O nosso clube Então O nosso acompanhamento Da situação Permanece Mesmo que De casa E a gente Procura estar Então interagindo Com todos Através Dessas nossas Postagens O próximo Com essa pandemia Com essa pandemia Com essas medidas Que estão Sendo tomadas Então Para você ter Uma ideia Nós temos Sim Algumas reduções De receita Não só De locatários Que já tem Nos procurado Para renegociar Seus contratos De locação Pedir Pedir Um adiamento De pagamento Alguns até Pedindo Desconto Enfim Nós estamos Estudando Caso a Caso Porque os Casos São muito Complexos E são Diferentes Tem Permissionários Locatórios Que ainda Estão Funcionando Mesmo Precariamente Outros Estão Com as Atividades Completamente Paradas Então Nós estudamos Caso a Caso Para que Se for Nos permitido Até Talvez Jugar um Pouco Para frente Algumas Mensalidades Que eles Teriam Que pagar Enfim Isso está Sendo negociado Caso a Caso Dependendo Daquilo Que o Próprio Locatário Tem Nos Procurado E Tem Nos Trazido Como O Seu Problema Pessoal Isso Diz Respeito Também As Nossos Associados Embora Nossos Associados Estejam Pagando De Um Modo Geral De Uma Forma Bastante Favorável A Grande Maioria Não Tem Nos Procurado No Sentido De Redução De Mensalidade Até Porque Nós Não Pretendemos Fazer Isso Embora Esteja Já Adiantando Que Depois Que A Situação Voltar Ao Normal Nós Vamos Estudar Todos Os Casos Que Por Acaso Fiquem Pendentes E Vamos Também Estudar Caso A Caso Mas A Nossa Intenção Nós Somos Um Clube Sem Fins Lucrativos Então É Preciso Que Todos Entendam Que Essas Receitas São Necessárias Para Que A Gente Possa Também Continuar Cumprindo As Nossas Obrigações Financeiras Alguns Impostos Não Foram Adiados O Recolhimento Nós Temos Despesas Com Concessionários Enfim É Uma Série De Outras Despesas Que A Gente Continua Tendo Que Manter No Clube Eu Vou Explicar Isso Um Pouquinho Mais A Frente Então Mas Nós Temos Redução E A Redução E É Uma Que Foge Ao Nosso Controle Quando Algum Associado Por Exemplo Nos Procura E Simplesmente Pede Demissão Do Quadro Social Nós Entendemos A Situação De Cada Um Sentimos Muito Nós Gostaríamos De Ter Todos Os Sócios E Até Ampliar Esse Nosso Quadro Social Mas A Gente Entende Que Cada Um Sabe Dos Seus Problemas Financeiros E Muitas Vezes Um Clube Passa A Ser Até Um Fator Secundário Nessa Sua Vida E Ele Se Obrigado A Sair Nem Que Seja Por Um Certo Período E A Gente Entende Espera Que Não Mas A Gente Entende Eu Já Posso Adiantar Que Até Agora São Pouquíssimos Mas Realmente Muito Poucos Os Casos De Associados Que Têm Pedido Demissão Alguns Estão Nos Procurando Perguntando Se A Gente Pretende Realmente Fazer Alguma Redução De Mensalidade Como Eu Adiantei Nós Não Sabemos Nem Quanto Tempo Vai Durar Essa Situação Mas Por Enquanto Não Pensamos Em Nenhuma Redução Nas Nossas Mensalidades Mas Estamos Sim Sofrendo Com Alguma Dinada De Implência Poucas Sim Outra Receita Também Que Nos Falta São Daquelas Atividades Que Nós Executávamos Que Para o Clube Particularmente As Atividades Feitas Lá Na Nossa Sede Lagoa Então São Pagamentos Extras Que Os Sócios Fazem Até Para Frequentar A Nossa Sede Todos Sabem Muito Bem Do Que Estou Falando E Todas Essas Receitas Então Daquelas Atividades Lá Na Nossa Sede Caíram A Zero Já Que Nós Estamos Com Clube Fechado E O Próprio Hotel Também Sem Hóspede Nenhum Então Esse Pequeno Lucro Também Foi Suprimido Por Conta Dessas De Todos Esses Decretos Dessa Situação Uma Outra Receita Importante Também Que Nós Estamos Tendo Que Não Contar Com Ela Estamos Inclusive Tendo Que Devolver São Aquelas Locações De Espaços A Própria Hospedagem No Nosso Hotel Então Muitos Associados E Frequentadores Já Tinham Pago Uma Parcela De Aluguel De Locais Aluguel De Espaço De Hospedagem Nós Estamos Tendo Que Devolver Todo Esse Dinheiro E Vamos Devolver 100% De Todos Os Valores Pagos A Título De Aluguel De Espaço Ou De Hospedagem Então Isso Já Está Sendo Providenciado Também Com Relação Aos Nossos Funcionários E De Um Modo Geral Eu Já Adianto Que A Grande Maioria Dos Nossos Funcionários Entenderam A Situação E Também Estão Participando Nesse Nosso Esforço Para Resolver Essa Situação Aceitando Então Utilizando Uma Medida Medida Provisória Do Governo Federal Que Ainda Está Em Análise Pelo Congresso Então Nós Fizemos O Acordo Individual Com Todo O Nosso Quadro De Funcionários Aqueles Aqueles Nós Podemos Fazer Claro Tem Uns Que Nós Temos O Impedimento Mas Todos Aqueles Funcionários Que Nós Procuramos Propondo O Acordo Salarial Eu Diria 99% Aceitou E Nós Reduzimos Então 25% Dos Salários Dos Nossos Funcionários E Também A Jornada De Trabalho Nós Estamos Aguardando Que Votada Porque Ela Pode Sofrer Alterações Ainda No Congresso Mas A Nossa Intenção Isso Já Foi Adiantado Para Nossos Funcionários Também É Que Aqueles Funcionários Que Recebem Até Mais Ou Menos 3 Mil Reais Não Deverão Sofrer Nenhum Prejuízo No Seu Ganho Mensal Então Eles Vão Receber A Redução Dos 25% Vão Retirar A Parte Do Seguro Desemprego Que Vai Ser Pago E Essa Parte Que Nós Não Sabemos Ainda Exatamente O Valor Que Como Eu Falei Isso Pode Ser Alterado Pelo Congresso Nacional Para 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 Depois Então A Gente Poder Calcular Quanto Nós Vamos Complementar Sobre A Forma De Um Abono Para Que Esses Funcionários Então Que Recebem Até Mais Ou Menos Entre 2 800 3 400 Aqui eu não tenho ainda esse número exato, mas esses então terão um abono de complementação, de maneira que o salário deles deverá ficar intacto. Mas isso está nos permitindo também a redução do valor dos nossos encargos trabalhistas. Então nós vamos ter esses encargos também reduzidos em 25%, isso vai dar um alento também para o clube. E além disso, o governo também permitiu que a gente adiasse o recolhimento do fundo de garantia e do INSS naquilo que é responsabilidade do clube. Então nós estamos utilizando todas essas alternativas para que nós possamos manter a nossa folha de pagamento em dia, manter os nossos serviços em dia e um compromisso que eu tive desde o início com os nossos funcionários é fazer o máximo possível para que a gente não precise demitir ninguém por conta dessa pandemia. É claro que uma demissão ou outra pode acontecer, nós já tivemos dois funcionários que preferiram até serem demitidos, receber suas indenizações. Pode ser que também por questão de mérito, lá para frente a gente possa demitir um ou outro, mas não por conta da pandemia. Então a situação com os nossos funcionários permanece a mesma e nós tivemos, como eu falei, a adição de praticamente todo o nosso quadro de funcionários. Eu quero aqui também em público agradecer a todos por confiarem no clube e por aceitarem e entenderem esse momento que nós estamos vivendo. Um outro tópico que eu gostaria de abordar nesse início é com relação ao nosso expediente. Então eu quero deixar o nosso associado e aqueles que procuram o clube para qualquer tipo de questionamento que os setores vitais do clube continuam funcionando sob a forma de home office. Então nós temos funcionários em casa trabalhando, eu vou citar alguns exemplos aqui. Secretaria, nós temos pessoal de secretaria trabalhando em casa, respondendo aos e-mails, às dúvidas do nosso quadro social, a nossa comunicação social bastante atuante, inclusive nos auxiliando aqui com a realização dessa live. O nosso departamento de assistência social, atendendo também a questionamento sobre plano de saúde, documentação para imposto de renda. Nós temos inclusive alguns tendo que trabalhar presencialmente, nós não podemos esquecer que a nossa manutenção continua tendo que ser feita, a gente não pode simplesmente fechar nossas sedes completamente, nós precisamos manter equipes de vigilância, portaria, uma manutenção, claro que essa manutenção está reduzida, mas ela está sendo feita, a nossa piscina da Lagoa, por exemplo, a gente não pode abandonar, as nossas instalações hoteleiras, enfim, uma série de atividades que exigem ainda a presença do nosso pessoal. Setor financeiro, afinal as contas continuam chegando e o setor financeiro tem que manter toda essa sistemática em dia e isso está sendo feito de uma maneira muito bem trabalhada pelo nosso pessoal da segunda vice-presidência. O nosso pessoal da tecnologia, da informação também, já que o pessoal para trabalhar em casa precisa que seus aparelhos na sede estejam funcionando e a todo momento esse pessoal tem que se deslocar também lá na nossa sede central para resolver um problema ou outro da nossa TI. Como eu falei na sede Lagoa, muitos com trabalho presencial de manutenção, etc, vigilância, portaria, então só para que todos entendam que os setores, vamos dizer, cruciais do clube que precisam ser procurados por nossos associados e mesmo por aqueles que se interessam pelos assuntos do clube, esses setores estão funcionando normalmente, eu mantenho esse contato com o nosso pessoal permanentemente, diariamente, e assim nós estamos, inclusive, essa ideia partiu de um dos nossos vice-presidentes para que a gente faça essa live e possa conversar com todos os senhores aqui e se a gente achar necessidade, a gente fará outras, embora a gente espera que essa situação não perdure por muito mais tempo. E agora eu quero falar também sobre aquilo que a gente está fazendo para que quando o nosso clube reabrir, o nosso associado entenda também o porquê que ele continua pagando a sua mensalidade, porquê que a gente insiste em que isso é necessário, porque nós estamos procurando manter aquele nosso programa de melhorias do clube para que quando então o pessoal volte para as atividades, volte a frequentar o nosso clube, veja que o nosso clube não ficou abandonado. Então, diferente do que muitos podem estar pensando, eu volto a repetir, nós não trancamos o clube e fomos embora. Nós temos equipes que continuam trabalhando, realizando manutenção, realizando melhorias, e eu vou citar algumas aqui só para dar uma ideia de coisas que já estavam contratadas antes e coisas que a gente continua fazendo para proporcionar um clube melhor quando nós terminarmos esse período. Então, como eu falei, a manutenção em geral está sendo feita nas três sedes, tanto na sede Lagoa, na sede Central, nós temos ainda locatários utilizando a nossa sede Central, então nós temos a equipe predial que continua lá dando suporte também, fazendo a manutenção, porque se nós fecharmos aquele prédio durante um, dois meses, eu acho que todo mundo aqui já foi gestor, sabe o que representa fechar umas instalações por um período tão grande e quando a gente volta, a gente vai estar com instalações elétricas deterioradas, instalações hidráulicas, sistema de elevadores, e sim, isso não pode ser abandonado. e nós temos uma equipe grande lá cuidando para que tudo funcione da melhor forma, particularmente na volta. As nossas instalações do hotel também, para que a gente possa melhor receber os nossos hóspedes futuramente, a nossa sede Cabo Frio, então continuando lá o seu trabalho de melhoria daquelas cabanas, entre outras. Uma outra obra que já estava iniciada e todos puderam acompanhar, nós iniciamos no final do ano passado, o nosso ginásio Antônio Barcelos, nós concluímos a obra da cobertura do nosso ginásio, lá onde nós fazemos os nossos bailes, ele recebeu um piso também novo, um sinteco novo, já está pronto para ser utilizado e nós estamos em via de inaugurar quando tivemos que fechar o clube. Alguns que frequentaram lá aquele evento pré-carnavalesco já puderam ver o ginásio mais ou menos com as obras do telhado concluído, da cobertura concluída, mas agora ele foi finalizado e o nosso piso também está novo em folha. Outras coisas estão sendo feitas ali, o pessoal vai perceber, aquela área ali em volta da piscina, do deck da piscina, um trabalho paisagístico ali, com novas árvores sendo plantadas, novas palmeiras, então para embelezar mais aquela área, após nós termos concluído a troca daquele piso ali naquela área do deck também, estamos, ainda continuamos trabalhando e vamos ampliar essa troca desse piso posteriormente e daquela cobertura também. Nós já tínhamos contratado também e recebemos já durante esse período novos brinquedos lá para aquele parquinho infantil que estava muito carente ali de novos brinquedos para novas crianças e já recebemos brinquedos novos também. E estamos também prosseguindo nas obras do nosso novo elevador. Essas obras continuam, a equipe de trabalho continua lá realizando, o elevador já está contratado também e é só terminar o preparo da área onde vai ser recebido o elevador, onde ele vai funcionar, para que então a gente possa aguardar a entrega do elevador e fazer a inauguração. Acreditamos que talvez no início agora do segundo semestre, se tudo der certo, a gente já vai estar com um elevador novo. E é uma demanda, é muito antiga do nosso associado que frequenta, como eu falei, o ginásio Antônio Barcelos, porque nós não tínhamos o acesso ao nosso ginásio, aquela nossa área de bailes ali, para as nossas atividades sociais, nós não tínhamos elevador que atendesse aquela área. Então esse elevador, ele vai funcionar como um segundo elevador, tanto ali para o nosso restaurante, ali de onde é servido o buffet aquilo, do Flor da Lagoa, vai ser um segundo elevador que vai atender também ali a nossa boate, e ele vai chegar então, como eu falei, ao nosso ginásio Antônio Barcelos, para resolver de vez esse problema de acesso para aquele pessoal, principalmente que tem alguma deficiência, o pessoal mais idoso, que frequenta as nossas atividades sociais que são ali realizadas. Então essas obras também permanecem. Do nosso setor cultural, mesmo após o início dessa quarentena, nós colocamos no ar, no início de abril, a nossa revista do clube do primeiro trimestre, e pedimos ao pessoal, aos nossos associados, aos nossos leitores que continuem mandando seus comentários para que a gente possa aprimorar a nossa revista. Mandem também os seus artigos, nós sabemos que alguns gostam de escrever, e mandem também os seus artigos para a nossa revista, porque tenham certeza que mesmo em quarentena, mesmo no isolamento, a nossa equipe está trabalhando na nossa revista do segundo trimestre, e pretendemos, se tudo der certo, que a gente solte no prazo determinado. O nosso informativo mensal também continua sendo confeccionado, é claro, e aqui nós pedimos as nossas desculpas, muitas vezes ele sai com alguma atividade que a gente pretendesse fazer, porque quando o informativo é feito no mês anterior, a gente não tem certeza se a gente vai voltar a funcionar ou não vai, mas infelizmente isso está acontecendo, então nós pedimos as nossas escusas, mas a gente solta o informativo, pelo menos para manter o nosso associado informado o mais perto possível da realidade, das nossas atividades que poderão ou não ser confirmadas ao longo do mês. Eu estou finalizando essa minha parte aqui inicial, que eu falei que gostaria, já estamos com quase 30 minutos, eu quero deixar um tempinho para as nossas respostas, que eu mais uma vez peço que não sejam focados em política, por favor, porque a gente quer realmente conversar mais sobre o nosso clube, então nós não pretendemos falar de situação política, todo mundo está acompanhando. mas então estamos chegando ao final dessa primeira parte, dessa minha fala, eu gostaria de falar sobre as nossas assembleias gerais que estavam previstas para o primeiro semestre, nós tínhamos três assembleias previstas para o primeiro semestre, uma em abril, que seria para a verificação do nosso balanço de 2019, para análise do balanço de 2019, não pudemos realizá-la, tivemos que cancelar, o balanço está pronto, mas tivemos que suspender a assembleia. A segunda assembleia, que seria agora no dia 27 de maio, que seria para a nossa eleição, nós estamos no ano eleitoral, todos sabem que nós só temos uma chapa, então a nossa chapa é a única inscrita para a reeleição, então ela seria, vamos dizer, aquela eleição para a aclamação no dia 27 de maio, mas também tivemos que suspender, já porque acreditamos, já sabemos, que até o final de maio ainda não é aconselhável que a gente faça uma assembleia presencial, já que por lei, é importante que o pessoal saiba, por lei essas assembleias têm que ser presenciais. Existe um projeto de lei no Congresso que permita que a gente faça a assembleia de forma virtual, mas esse projeto de lei não foi aprovado ainda, então nós temos, claro, que o receio de que depois o próprio cartório não aceite o resultado de uma assembleia virtual, não aceite esse registro, então nós preferimos e decidimos, já comunicamos aos nossos dois conselhos fiscal e deliberativo, estamos agora comunicando aos nossos sócios também, que a assembleia de posse marcada para 26 de junho, então ela será, na verdade, uma assembleia tripla. Nós já estamos preparando o edital para isso, nós faremos inicialmente uma primeira assembleia, ainda estamos resolvendo para começar 13, 13 e 30, volto a repetir, dia 26 de junho, que é o aniversário do clube, para que a gente faça, então, análise do balanço 2019. Então, eu vou presidir essa assembleia. Numa segunda assembleia, logo em seguida, então, presidida pelo nosso presidente do Conselho Eleitoral, para a aclamação da chapa, que seria, então, a nossa eleição para esse segundo mandato, e aí, depois também de um pequeno intervalo, faremos a terceira assembleia para, então, dar posse aos integrantes, que vão permanecer, e aos novos eleitos que vão compor os conselhos deliberativo e fiscal. Então, decidimos já fazer as três assembleias no dia 26 de junho. Não sabemos se a situação vai permitir muita presença dos nossos associados nessas assembleias, vamos informar isso mais para frente, mas nós faremos a assembleia presencial ou com um número reduzido de pessoas, talvez só com o pessoal dos conselhos, uns poucos associados, ou vamos poder abrir para uma presença um pouco maior, dependendo da situação que teremos no dia 26 de junho. Então, isso é que nós resolvemos com relação às assembleias do primeiro semestre. Antes de passar, então, as nossas perguntas, eu sei que talvez alguns tenham que sair e não queiram esperar até o final, eu vou passar aqui duas informações rápidas. Primeira, é solicitar que os nossos sócios façam atualização de seus dados cadastrais. Isso não pode ser feito pelo nosso sistema do Multiclubes, porque se o cadastro está desatualizado, ele não consegue acessar o Multiclubes. Então, mandem um e-mail para a nossa secretaria, esses e-mails estão sendo recebidos e processados, mandem um e-mail para a nossa secretaria com os seus novos dados cadastrais, mudança de endereço, ou talvez cadastramento de um e-mail, alguma coisa que esteja incorreta, porque depois que esse cadastro estiver atualizado, o nosso sócio terá acesso ao nosso sistema do Multiclubes e lá ele pode, inclusive, por exemplo, tirar uma segunda via de um boleto, sem haver necessidade de mandar e-mail, nada disso. Então, ele vai poder diretamente fazer um cadastramento depois de um login e de uma senha e poder acessar a sua área de sócio nesse sistema para poder buscar dados que ele precise do clube. E, mais uma vez, também lembramos que o Fale com o Clube continua funcionando, como eu já alertei anteriormente. Então, basicamente, se tem algum questionamento, alguma dúvida sobre qualquer assunto, nós temos dois e-mails básicos que estão funcionando normalmente. O e-mail da secretaria, então, eles constam lá no nosso site, nosso novo site que já foi inaugurado. Então, o e-mail da secretaria para tirar qualquer dúvida, não sabe para onde mandar, manda para a secretaria, que a secretaria vai, então, direcionar a sua dúvida para o setor encarregado de resolver aquele problema. Se for específico sobre alguma reclamação que o associado queira fazer, então, tem também o e-mail da ouvidoria, pode mandar o e-mail para a ouvidoria e nós tentaremos ouvir, tentaremos ouvir, então, a reclamação e responder a essa reclamação, estudar o problema e, quem sabe, solucionar esse problema da melhor forma possível. Então, esses dois e-mails estão funcionando normalmente. Podem falar com o clube pelo e-mail da secretaria ou o e-mail da ouvidoria. Então, essa era a parte inicial que eu queria falar. Nós temos ainda cerca de 20 minutos para que a gente possa responder algumas perguntas e, desde já, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e, como eu falei, nós ficaremos aqui até mais ou menos 9 horas, que é a hora que termina o nosso tempo dessa live por questão aqui de configuração do próprio Instagram. Então, nesses 20 minutos eu vou tentar responder algumas perguntas que a minha assistente aqui, que é a minha filha, eu acho que foi anotando e eu já vou ver com ela aqui, então, o que nós teríamos aqui na ordem. Então, vamos ver. A Márcia perguntou aos poucos poderíamos abrir o serviço. Então, a Márcia perguntou sobre a abertura do serviço, se poderia ser gradual. Então, como eu falei, nós dependemos do decreto do governador ou do prefeito, porque se nós abrimos sem essa autorização, a gente está sujeito à multa, a gente está sujeito a perder o nosso alvará, a ter o nosso clube lacrado, enfim. Então, essa legislação a gente tem que seguir, isso é um problema jurídico, a gente não pode abrir por nossa conta, gostaríamos muito, eu particularmente, acho, até comentei com alguns, o nosso pessoal do clube do tênis, por exemplo, o que tem de mais? Está um de cada lado da rede lá jogando o seu tênis, não tem nenhum problema de aglomerações, etc. Mas nós não podemos fazer isso, infelizmente, a gente tem uma opinião, alguns grupos nossos têm opinião também que poderemos abrir alguma coisa, mas a gente não pode se não houver realmente um respaldo jurídico para isso, infelizmente. Essa é a nossa resposta. Então, o Tiago e a Rosa Maria perguntaram sobre os salários dos nossos colaboradores, eu já citei isso aqui, a grande maioria aceitou uma redução de salário e de jornada de trabalho de 25%, a gente procurando manter os ganhos, particularmente para quem ganha até mais ou menos 3 mil reais, então a gente pretende que esse pessoal não perca nada, a gente entende que quem ganha acima de 3 mil pode colaborar um pouquinho, pode perder um pouquinho, afinal de contas isso é uma coisa temporária, então, e todos compreenderam, a grande, grande maioria, eu diria que 99% aceitou bem isso e a resposta dos nossos colaboradores foi muito boa e nós realmente não temos intenção de demitir ninguém, a nossa intenção é manter todos esses empregos, como eu falei, a não ser por algum outro caso, uma justa causa, enfim, que possa acontecer, mas por conta simplesmente da pandemia ou por conta de situação financeira, nós estamos com as nossas finanças equilibradas, claro que estamos passando por um prejuízo, como eu falei no início, mas a gente está conseguindo se urar e temos fé que não vamos precisar demitir nenhum colaborador, essa é a nossa fé, a nossa esperança e é um compromisso nosso de tentar fazer de tudo para que a gente não precise demitir ninguém. A Rosa Maria também perguntou com relação às quadras de tênis quando você estava falando de manutenção. Então, como eu falei com relação às quadras, elas estão sendo manutenidas, particularmente quadras de tênis ou todas as instalações do nosso clube estão sofrendo manutenção. É claro que aquelas que não precisam de uma manutenção diária, nós não estamos fazendo, até para evitar que muitos funcionários compareçam ao clube, nós fizemos também um acerto com alguns terceirizados do pessoal que faz limpeza, que faz manutenção para reduzir ao mínimo indispensável o pessoal que está indo às sedes fazer essas manutenções. Mas todos aqueles setores que precisem de uma manutenção diária ou que seja uma manutenção semanal, isso está sendo feito porque a gente não pode correr o risco de deixar isso deteriorar e depois de um, dois meses, nós já estamos com praticamente dois meses do clube fechado e depois o prejuízo seria muito maior para ter que consertar tudo isso. Então a gente está sim fazendo as manutenções dentro daquilo que é necessário ser feito. Então o Potengi aqui do nosso conselho, um dos nossos conselheiros perguntou sobre elevador também, eu já tinha falado, as obras do elevador já tinham sido iniciadas e como a construção civil ela está liberada, então nós conversamos lá com o nosso contratado, né, e ele permanece fazendo a obra do elevador e essa obra como eu falei desse elevador que vai atender além de ser um segundo elevador para a boate e para o restaurante, mas vai atender também finalmente, né, aquela demanda do nosso ginásio Antônio Barcelos que não tinha acesso para o elevador. então mais uma vez eu friso que se Deus quiser no início do segundo semestre já estaremos com aquele elevador funcionando, não sei exatamente quando, porque não depende de nós, mas está tudo contratado e está tudo sendo feito, mas se Deus quiser julho, agosto, quem sabe a gente já vai estar com o elevador lá funcionando. A Regi Castro fez duas perguntas, ideia de quando o clube vai reabrir e pediu para aumentar o número de barracas amarelas ao redor da piscina no final de semana. Tá bem, tem uma assistente aqui, alguém que está nos acompanhando, me parece que talvez seja Regina Castro Moreira, me parece que é esse nome, então perguntou sobre quando é que o clube vai reabrir, então mais uma vez eu falo, não depende de nós, nós dependemos, são questões legais, a gente não pode realmente abrir se não estiver autorizado, eu adianto, por exemplo, todos os clubes estão fechados, não é só o clube militar, nós temos vários clubes na Lagoa, em várias áreas do Rio de Janeiro, eu diria que do Brasil inteiro, que estão fechados e a gente não pode reabrir, não é nossa vontade, não é a decisão nossa, mas tenham certeza que o nosso compromisso é abrir, claro que abrir de uma forma segura, tão logo a gente tem autorização para isso, eu já adianto que não será uma abertura total de uma vez, porque a gente está acompanhando a situação da saúde pública e nós vamos abrir, eu acredito que os decretos vão saindo dizendo exatamente, por exemplo, se permanecer aquela proibição de aglomeração, a gente não vai poder reiniciar aquele nosso curso de extensão cultural da mulher, a gente não vai poder já reabrir a piscina que é um lugar em que comparece muita gente, então a gente vai depender do que vai ser regulado nesses decretos para saber o que a gente vai poder ir abrindo, de que maneira, mas a gente vai procurar seguir, procurando dar segurança aos nossos funcionários, aos nossos frequentadores e como eu falei, respeitando essa questão jurídica que a gente não pode funcionar nada que não seja permitido pelas nossas autoridades, mesmo que a gente seja contra uma ou outra determinação, mas não importa, mesmo sendo contra a gente tem que cumprir, aí não podemos fazer nada. Ok? Eu acho que é Regina, obrigado. Com relação à manutenção da academia, os planos de reforma e melhorias, tivemos uma notícia. Então, nós tivemos aqui também, não dá para saber exatamente quem é, terminado com o Ushua, FH Ushua, perguntando sobre a nossa academia. Então, a nossa academia realmente nós não temos ainda um plano pronto para ela, mas eu vou até pegar essa sua sugestão e já vou pedir então para que o nosso terceiro vice-presidente lá, encarregado da nossa academia lá, os nossos diretores encarregados, que nos façam uma proposta então para saber qual é a demanda de vocês com relação à academia, porque eu confesso que é a primeira vez que alguém me faz uma pergunta sobre melhorias na academia. Então, quando ninguém pergunta é porque a gente acha que ela está atendendo bem, mas nós vamos então estudar lá com o pessoal da nossa terceira vice se realmente existe alguma coisa que a gente possa melhorar tanto na academia e você colocou aqui também sobre na verdade foi a Regina na pergunta anterior que perguntou sobre maior número de coberturas ali, aquelas coberturas ali na área da piscina, nós vamos estudar também se é possível ampliar aquelas coberturas ali na em volta da área da piscina permitindo mais sombra ali para o pessoal que gosta de ficar na sombra, mas voltando então a essa questão da academia então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a academia. Pelo que você está colocando aqui é que talvez é, eu também imagino que sim, o governo federal liberou as academias, mas é uma briga que a gente sabe que ainda existe, né, governo federal, governo estadual, é possível até que saia alguma determinação posterior de como seria a frequência dessas academias, só podem ter, não sei, uma pessoa por metro quadrado, uma pessoa a cada dois metros quadrados, enfim, limitando o número de pessoas dependendo do tamanho do ambiente, então é só uma coisa que a gente vai ter que estudar, esperar uma regulamentação e estudar também para que não haja, como eu falei, esse risco tão só para o nosso pessoal que trabalha na academia como também para os nossos frequentadores da academia. A Rosa Maria, ok, Rosa Maria, você fala sobre os bueiros ali em frente ao clube, eu já adianto para você que na última chuva que nós tivemos, a Itália fala sobre pedir à prefeitura a desobstrução daqueles bueiros, toda vez que tem alguma enchente naquela área do Jardim Botânico, nós temos esse problema, a gente trata com a prefeitura frequentemente sobre esse problema, nós já tivemos uma melhora pequena quando teve aquela última chuva, já esse ano, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro, eu não diria que não encheu porque tem aquele sistema ali me parece que é muito velho e dependendo do volume de água ele realmente não comporta, mesmo que esteja desobstruído, ele não comporta, ele não comporta jogar toda aquela água para a lagoa, então acaba enchendo, mas pelo menos, vamos dizer, o escoamento da água passa a ser um pouco mais rápido, mas está notado, isso é uma coisa que a gente frequentemente pede à prefeitura que nos atenda, que tenha um cuidado especial com aquela área porque é uma área realmente de enchentes frequentes quando nós temos ali um volume de chuva muito grande, mas é uma coisa que nós observamos sempre, obrigado. Coimbra, 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 com relação às máquinas de aquecimento da piscina, eu vou te adiantar uma coisa, uma das reduções de despesa que nós fizemos justamente porque o nosso clube está fechado foi o desligamento das nossas máquinas de aquecimento, então é claro que elas estão sendo manutenidas, talvez, a manutenção está sendo feita como eu falei, todo o cuidado e assim que a gente tiver uma sinalização de que o clube possa reabrir novamente, aí realmente a gente vai saber o maior problema porque essas máquinas de aquecimento realmente elas consumem muita energia e uma forma da gente tentar reduzir esse consumo de energia já que nós estamos sem frequência no clube, então uma medida que nós tomamos foi desligar essas bombas de aquecimento e a gente realmente perto da reabertura do clube a gente vai religar então e saber, espero que esteja tudo funcionando porque a gente não tem nem como ficar testando porque ela demora um tempo para aquecer então ela realmente está desligada e vamos ver quando a gente for religar e é possível sim que a gente tenha alguma panha ali algum problema nesse religamento mas vamos ter que esperar mas nós realmente desligamos as bombas de aquecimento tá bem? Bom, a minha auxiliar aqui que é a minha filha me falou que ela não anotou mais nenhuma pergunta nós temos ainda aí coisa de mais cinco um pouco mais de cinco minutos estamos ainda à disposição para mais perguntas eu vou permanecer aqui é me parece que a me parece que a quem perguntou aquilo sobre os bueiros é podem ser realmente raízes de árvores nós vamos ver com a prefeitura sobre isso aí realmente mas ali como eu falei até para ver esse problema de raízes de árvores nessa tubulação aí teria que ser feita obra nessas tubulações aí como eu falei são tubulações velhas que devem estar saturadas e nós podemos solicitar essa água mas não creio que seja uma obra específica para frente do clube porque não adianta a gente ter tubulação nova na frente do clube mas essa água prossegue numa tubulação velha que pode estar obstruída mais à frente e aí não vai adiantar muita coisa então é uma obra que realmente tem que pegar todo o sistema de canalização ali talvez da rua Jartim Botânico e daquelas ruas laterais ali para resolver o problema como um todo então mas a gente tem procurado conversar isso com a prefeitura mas a gente sabe que as verbas muitas vezes para esse tipo de serviço não são grandes a prefeitura tem suas prioridades como tem outros lugares talvez até mais críticos que o nosso mas a gente procura acompanhar e realmente procura esse contato com a prefeitura para que nos coloque ali não se esqueça da nossa área com relação a troca de bombas de aquecimento não nós não trocamos bomba ainda nós precisamos nós trocamos aquelas bombas que deram problema se eu não me engano foi no final do ano passado aquelas foram resolvidas mas não tenho notícia de assim o meu a iniciativa aqui diz que as duas máquinas de aquecimento novas já foram testadas então mas foram aquelas que nós tivemos problemas anteriormente sim, essas já foram substituídas e testadas está tudo ok mas elas estão desligadas atualmente tá mais uma pergunta que chegou aqui agora sobre a nossa revista impressa bom o que que acontece com a nossa revista impressa é uma discussão grande que nós temos lá no clube nós temos procurado alguns patrocinadores porque isso tem um custo eu diria que o custo de impressão até não é tão alto mas o custo de distribuição também é bastante alto ele pesa bastante a distribuição dessa revista então nós ficamos trabalhando com essa questão do custo-benefício uma discussão que nós temos lá frequentemente é sobre se vale a pena voltar a ter a revista impressa a gente entende que para distribuir talvez para alguns órgãos que deixe a revista por exemplo na sua sala de espera naquela área de onde as pessoas ficam ali esperando para ser atendidas e elas possam pegar a revista para ficar folheando talvez sim mas aquela para distribuição por exemplo para os nossos sócios para os nossos colaboradores para os nossos leitores a gente entende também que essa versão digital ela permite que o sócio leia a hora que ele quer ela fica guardada lá no seu computador no seu no seu smartphone ela permite também que ele redistribua essa revista para os amigos então eu mando para um sócio ele pode distribuir para a família inteira pode distribuir para os seus amigos para os seus grupos então a revista digital como informativo também ele tem essa praticidade de poder ser distribuída muito mais vezes com muito mais rapidez então a gente pensou bastante nisso a gente está buscando patrocinador mas não sei se mesmo com o patrocínio se a gente volte a fazer ela impressa para os associados mas talvez como eu falei para mandar para algumas entidades as nossas organizações militares por exemplo talvez até para as nossas aditâncias no exterior que a gente costumava mandar e fica ali para aquele pessoal conhecer o nosso clube enfim se a gente conseguir voltar a ter recurso para fazer ela impressa a gente depois vai estudar a quantidade e para onde a gente mandaria essas revistas mas no momento a gente acha até que é mais prático manter ela digital pela praticidade da distribuição é nós estamos com mais comentários aqui eu acho que sobre a Condurbe também né então a gente já praticamente esgotou eu vou aproveitar nós temos ainda mais ou menos cinco minutos se alguém quiser alguma pergunta ainda pode fazer mas eu vou repetir aquela mensagem que eu falei no meio da nossa exposição que o clube continua funcionando nós temos vários setores setores primordiais por exemplo de manutenção do clube e de aqueles que o sócio necessita para conversar com o clube eles permanecem ativos então por favor atualizem o seu cadastro através do e-mail mandem um e-mail para o clube com a atualização do cadastro uma vez que o cadastro esteja atualizado o sócio poderá acessar a área de sócio no multiclube do sistema multiclube e como eu exemplifiquei ali ele pode pegar a segunda via de boleto ter outras informações privilegiadas que ele precise acessar documento para imposto de renda isso poderá ser postado na área do sócio e o sócio poderá ter acesso a isso mas para isso ele precisa estar com o cadastro atualizado então mande um e-mail com essa atualização de cadastro e se precisar falar com o clube independente do cadastro se não quiser entrar no site do clube para fazer isso sozinho também não tem problema mandem um e-mail para a secretaria a secretaria vai buscar o setor responsável por responder aquele questionamento por resolver aquele problema e esses setores eles estão funcionando normalmente estão funcionando de casa mas estão funcionando normalmente alguns como eu falei inclusive presencial no caso do nosso setor financeiro a nossa secretaria o nosso RH que fez um excelente trabalho porque todo mundo sabe que esses acordos com os nossos colaboradores precisa ser informado também ao ministério da economia tem que ser informado ao sindicato então o nosso RH também fez um trabalho excepcional nesse acordo com os nossos colaboradores então se precisar entre em contato com o clube pelo e-mail da secretaria ou se quiser reclamar pelo e-mail da ouvidoria eu inclusive acesso os e-mails aqueles que o pessoal manda para a presidência e eu acesso quase que diariamente aqui para colocar em dia para responder dentro das nossas possibilidades então esse contato com o clube permanece podem entrar à vontade podem perguntar à vontade tá bem nós estamos aí há cerca de 3 minutos aqui do nosso final ok essa questão do bicicletário lá da garagem tá certo tá anotado aqui então nós vamos verificar eu tô entendendo que é da bicicletária da garagem lá da lagoa né claro então nós vamos verificar isso daí então nós estamos aqui com o nosso pessoal do administrativo acompanhando também pra gente melhorar aquele bicicletário lá da garagem é a nossa comunicação social aqui também tá pedindo pra eu lembrar que aquelas parcerias que nós temos com vários setores aí da sociedade empresas farmácias profissionais de saúde das diversas áreas acessem lá também nós temos aquele livrinho lá que tá postado lá na no site lá no nosso clube lembrando que os nossos associados tem direito aí a descontos com vários parceiros então aproveitem pra dar uma lidinha também o pessoal tá procurando aí coisas pra ler pra se atualizar não esqueçam ali de dar uma olhadinha também nisso tudo é meus amigos nós estamos aqui há pouco mais de um minuto porque o sistema ele cai automaticamente é tá aí postado o site da Secretaria Geral então amigos nós agradecemos imensamente essa participação de vocês aqueles que acharem necessidade nós temos outras lives mandem seus comentários depois o nosso pessoal vai acompanhar é muito obrigado a todos esperamos reabrir o clube o mais cedo possível é obrigado pela presença de vocês aqui conosco foi realmente um prazer muito grande estar aqui é poder falar com vocês é eu gostaria muito que vocês estivessem falando comigo também mas é isso realmente não seria possível mas a interação de vocês é nos dá um alento realmente para que a gente prossiga fazendo esse trabalho que estamos fazendo eu quero agradecer imensamente os nossos colaboradores mais uma vez que entenderam a situação do clube os nossos associados também que estão entendendo essa situação o clube permanece funcionando para vocês o clube permanece realizando melhorias para atendê-los assim que essa situação voltar à normalidade então eu deixo aqui o meu cordial boa noite a todos fiquem com Deus por favor se cuidem porque o que nós queremos em primeiro lugar é tê-los de volta ao nosso clube assim que nós reabrimos todos com muita saúde com muita paz com muita felicidade muita alegria muita paz no coração que estejamos todos cobertos pelo manto de Jesus Cristo com a paz de nosso Senhor e trabalhando interagindo juntos pessoalmente lá no nosso clube nas nossas sedes central nossa sede Lagoa nossa sede Cabo Frio e que a gente tenha vocês perto da gente o mais rápido possível muito obrigado fiquem com Deus e o nosso boa noite e o nosso